Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Renata e hoje eu vou trazer para vocês uma sugestão de uma cestinha de salada aí para a entrada da sua festa ou mesmo para receber uns amigos aí algo aí bem rápido e prático para vocês, aqui eu tenho massa de pastel e coloquei numa forminha de cupcake aí em forma de uma cestinha então colocada todas aí é só levar no forno pré-aquecido aí por aproximadamente uns 20 minutos e ela vai assar e ficar no ponto aí é só rechear de acordo a sua criatividade, vou deixar na descrição do vídeo o que eu usei e algumas outras receitas que já tem no canal para você rechear aí tá eu usei salpicão, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like